Fala galera, como se vai junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels Fala galera, quem fala é o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels e dessa vez moço Bora lá jogar os mapas especiais do TazerCraft, moço TazerCraft, bora lá moço, os mapas especiais do TazerCraft, vamos colocar aqui E vamos ver os melhores aqui, os mais novos, quero ver os mais novos Os melhores já jogamos, já jogamos Olha, esse aqui do Cage All 2015 é bom, e o Boutro, vamos ver esse aqui Tem nota boa né Este mapa foi feito para o TazerCraft, Peck ou Mike, este é o meu primeiro mapa, espero que goste Ok, vamos lá Olha, então é Boutro, o cara fez um mapa legal hein Vamos ver Morri né, só pra testar, ver se dá pra morrer mesmo Só testei pra ver se dá pra morrer mesmo Não, 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 galera, você tá de brincadeira O mapa tá só, o primeiro mapa você conseguiu morrer, ó Faz só isso aqui galera, ó Três bolas O que você queria né, o que você queria Duas bolas, eu quero juntar o máximo de bolas pra esse aqui, ó Eita, eu tô ficando nervoso Galera, é uma coisa que eu conto, os mapas feitos pelos inscritos são os mapas Pelos TazerCrafts Pelos TazerCrafters O que seria menos uma bola, hein, tô curioso, hein Também Nada, eu queria ganhar nada aqui, ó Como que ele tira uma bola de você? Nossa, foi bom Interessante, vamos pra outra aqui agora E eu quero esse aqui, ó, TazerCraft 90% impossível É que tá galera, isso aí é 90% impossível Mas o Mike faz parte dos 10%, né Mike? Ó, quase impossível, porque nada é impossível Olha, meu braço caiu lá Uou, isso aí é impossível, hein Isso aí é impossível, hein Tô vivo ainda Nossa Tirei as minas ali, né, como eu queria Ai cara, pula Peraí Como é que eu descobri essa explosão nuclear aqui? O que você tirou? Você tirou o... MOOOOOO AAAAAAA Eu caí em pé Ô, peraí, o que aconteceu? Você viu que eu quebrei a física nesse mapa? Eu não morri O arpão passou por dentro de mim e eu ganhei Poder, né galera Poder do Happy Wheels, né? Eu quero só o Mike Vamos ver o que é antes, galera Por que é só o Mike? Não sei Fala homens Entendeu? Fala homens, acompanha o canal desde os primeiros momentos Por favor, continue fazendo os vídeos alegrando os dias de muitos E sendo as pessoas boas que vocês são Obrigado, hein, moço Peck, manda um abraço pro JPPC Pode deixar, moço Pode deixar, manda um abraço Jô, você vai pra sua casa assistindo, vai? Vai Eu sou o Pedro Você é o Pedro? Aí, vamos lá Então isso aí é legal Sou a Carla Carla Sou o JPPC Ó, então Oi, Mike Mandaram um oi pra você Oi, hein Ó, eu sou o Pessanha MC, tem até o Pessanha, hein Sou o Pessanha Sou o Tim E eu não sei nem eu, não, hein Sou o Pessanha Ih, mas é o último ali Fiquei triste, hein Fiquei feliz, hein Fiquei triste porque faltou uma pessoa, hein O Jorjão, né Ó Peraí Ó, gotinho tem como passar, não, né Peraí Eu também? Você quer deixar do seu gotinho? Você pode ser? Já parou pra pensar nisso? Quebrou o culo no cervical, hein Ná, ná Nem você peca Ô, Brasil Pra que fazer isso comigo, hein Sou tão feliz, hein Ala, 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 ala Alabama Alabama, aquele estado americano Eu não sou eu, não Peraí Eu não sou o Pek Mike, não Você é que é possível passar no Pek Mike? Ele é muito alto, hein O gutinho, a gente sofreu isso aí Um pouquinho mais alto Ah, não sou alto, não Só tenho 1,80 Ih, entendeu a piada Meu Deus Peraí, Pek Tinha uma ideia, tinha uma ideia O que eu vou fazer Eu tenho 1,75, né Essa é mais alta que ela, né Peraí a bala, né Mas é pouquinho que ele é mais alta que eu Eu acho que Eu acho que eu não tenho 1,75 Deve ter 1,77 Segurou 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 Ah, eu não dá, hein Eu acho que não dá, hein Ah, não, ah, não Sabe por que tem que eu sair? Eu sou eu Eu peguei essa coisa de novo aqui Vamos lá Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo Vamos lá de novo, vamos lá de novo Até consegui Ah, não Ah, não, não Eu não vou te fazer Quando você der A cara vai ganhar uai ah não, não tem como não tem como ah não, não tem como não tem como ah não, não, não ô, ô, cato, cato, vamo não trovar vamos trovar, vamos trovar vamo trovar, vamo trovar aperte contra pra a gente vai cair o que é esse aqui mesmo? esse personagem? meu Deus, o topo foi embora, apertei contra e foi embora Tira o Tommy na bike fazer o looping, tirei Nossa, isso aqui foi legal, hein Nossa, esse cara chegou a arrancar A gente vai caindo, ufa não Ufa, o cara foi esperto, gostei desse nome que o Isaac Isaac do Samus que fez, hein Muito legal esse looping que ele fez, hein É que eu vejo que isso tem muito play e eu acho que deve ser um mapa muito bom Porque a galera tá jogando um monte, né, e tem umas notas boas Eita, já começou na reta, hein Siga as retas, hein Nossa, que cagava, fui cagado E aquele polo aqui, sabe que a gente vai ou não Peraí, eu quero isso aqui, ó, corrida 2 E já fez um Acho que já, não sei Que da hora Você quer ligar o sexo ali na frente? Acho que é, hein Oh Back flip Vai, caraca Back flip Vai, caraca Vou perder a corrida pra esse véi mesmo Eu sou eu esse véi, tá Respeito Ganhei Nossa, eu perdi a corrida pro véi Vou jogar o véi, galera Vou jogar o pack Vamos ver, então dá uma olhe esse mapa, hein Vai seguir Vai entregar Não, não, esse é roubo, hein Esse é roubo, hein Vou ser sincero, hein Esse é roubo Vai, galera Tá perdoado, vai lá Roupado Não me saiu Caramba, eu roubei seu carro GTA aqui, fi GTA, né Vambora Pule mais de 100, né? Aqui tá escrito ali Pule mais de 100 metros Que que é isso? Você morreu, hein? Pule 100 metros, acho que tem que ser o Pogo Não sei Tem que colocar os personagens Pra gente saber qual que é Sim, não tem muito bem, né? Como Eu vou com isso aqui, ó Acho que é o cara do cego, aí Seguro contra Tô vivo ainda, tô vivo ainda, fi Caraca, você tá vivo mesmo, hein Que que é isso? Gutim, não gostei desses saltos Também gostei, não, Gutim Ah, o que você que tá fazendo aí? Tem que dar o chão Ó, e agora? Esse mapa aqui é troll Meu Deus, que que foi isso agora? Que que aconteceu, hein? Nossa, eu tô arrampando aqui, hein Eu fiquei com susto, hein Fiquei com susto, não, fiquei com medo, hein Nossa, que medo Ganhei Cara que não Esse mapa troll é muito troll Que agonia, hein Que beleza, hein Ai, que foi spin Nossa, pra mim é direto no spin Ai Ai, caraca Que gastura Que gastura Ó, a gente deve ir com a bicicleta, hein Não precisa nada, fi Que droga, vamos com a bicicleta agora, ó Deve ter ido com a bicicleta mesmo, hein, galera Falei, hein Ah, entendeu? É troll, porque o primeiro é pulir 100 metros na água Mas eu não pulo na água, entendeu? Você cai no meio do nada Entendi Entendeu? Esse é o troll, ó Por que eu vou cair aqui sem morrer? Eu vou cair com o tom pra cima, assim Pega o helicóptero, sim Pega o helicóptero e vai embora Meu Deus, eu nem preciso fazer isso aqui sem Oh, peraí Oh, é uma boa ideia, hein É uma boa ideia Ai, vamos aqui pra finalizar Vamos aqui, ó Minigames Vamos lá, esse mapa ficou meio maluco Mas o troll foi bom feito, hein Vamos lá, oi do salmão Vamos lá, oi do salmão Vamos lá, oi do salmão Pega todas as moedas Oi, pegue mais Esse é o primeiro mapa Eu dei Ó, oi, 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 oi É o troll agora Se é troll, eu vou cair Sabi, hein Trollou, hein Se é trollador Ai, caraca Oh, pô, você assustou agora, hein Assustou mesmo, hein Pegou a moeda Glass break Glass break É, eu Você tá vendo, hein Matisse Gutin Care money Que que é isso Sei lá Mas eu sou o criador do mapa Ah, o criador Eu sou o criador do mapa, viu Jorjão Sou grande, hein Você é grande mesmo, Jorjão Que rapaz, Jorjão, tá longe aqui, véi Que que eu faço? Você ficou levando os outros, né Ah, vou quedar aqui, ó Nossa, aqui matou o tome, né Nossa, tô voltando Segura o freio de mão, vamo lá O peito tá aqui no Jorjão com tudo agora Vai, vai, bora, bora, bora Ó, ganha aderência Boa A moeda é sete moedas Galera, pera aí Ah, esse aí ferrou, hein Na rabiola, boa Rabiola, seu Zé Ó, faltam duas Eita Batilha, hein E tem um descendo aqui, hein De que é isso? Sei lá, véi Nossa, ele mecançou as rampas invisíveis Isso não é nada Ó, fiquei triste, hein Ó, o Pessanha Tem que bater com o Pessanha agora Ele metou sem o tome Ai, Pessanha Eu vi que quase que o Pessanha mata 100 O mendigo dispararam, hein Caraca, esse mendigo vai matar eu Vou de frente, vou de frente Nossa, você pegou os restos mortais do Pessanha E guardou no tome? Nossa Nossa, é que eu posso Ah, não Morri não, fi Morriu não? Fez um totem com os tomezinhos lá, não morri não, fi Cara, é bom Cara, é bom mesmo, hein Que a gente tenha morrido Acabou, acabou, galera Os mapas do Cedricorps são os mais difíceis, moço São difíceis mesmo, hein São difíceis, né Mas é isso Se você quiser fazer o mapa do TazerCraft e o Happy Wheels Apenas adicione o nome do TazerCraft Não precisa ser TazerCraft Coloca TazerCraft, sei lá Pogo Jump E o nome do minigame que você quiser fazer E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Happy Wheels Caso de gostar, do que gostei Se inscreve no canal e até mais Tchau Tchau